Muito bem, estamos de volta com o Gazeta Entrevista desta noite. Você já sabe que eu sempre ofereço para os meus convidados um Guaraná Antártica bem gelado. Tem gente que diz, Alain, e o Baré? O Baré também faz parte do grupo. Todo mundo é do grupo Ambev, agora Grupo Antártica. E tem gente que prefere o Baré, tem gente que prefere o Guaraná Antártica. Hoje eu estou bebendo Guaraná Antártica. Guaraná Antártica, geladinho, sempre presente nos bons momentos da nossa vida. Guaraná Antártica, distribuído no Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev. Eu vou bater um papo neste terceiro bloco do Gazeta Entrevista com o doutor Almino Afonso Fernandes, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público Brasiliense, 45 anos, casado, dois filhos, advogado formado pela Universidade Católica de Goiás, mestre em Direito de Estado pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro. Ele é doutorando em Direito pela Universidade Católica Santa Fé da Argentina. Atualmente é conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O doutor Almino está no Acre, está em Rio Branco, participando do planejamento estratégico do Ministério Público Estadual. O planejamento estratégico é, na verdade, o plano plurianual com as metas, as ações a serem desenvolvidas a curto, médio e longo prazo pelo parquê acriano. Doutor Almino, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite. O prazer é meu, Ivan. A satisfação é nossa tê-lo aqui no Gazeta Entrevista, viu? Doutor Almino, qual é a função do Conselho Nacional do Ministério Público? O Conselho Nacional do Ministério Público, assim como o Conselho Nacional de Justiça, entraram dentro do ordenamento jurídico brasileiro através da Emenda 45, que é a emenda constitucional que tratou da reforma do Judiciário. compreendendo que mesmo o Judiciário, mesmo o Ministério Público, dentro do Estado de Direito, precisaria prestar conta à sociedade das suas ações. Então, a criação desses conselhos visa proporcionar à sociedade brasileira um controle social, porque ninguém que administra recursos públicos está isento de prestar contas à sociedade brasileira. Então, é um mecanismo democrático, como se permitir à sociedade uma democracia participativa dentro das instituições públicas. E esses conselhos, em que pese o curto espaço de tempo de suas criações, fará agora seis anos de criação, é uma criança ainda, tem caminhado passos largos na busca de aprimorar e enriquecer essas instituições tão caras para a República. Vocês sabem bem que o Ministério Público Brasileiro, após a edição da Constituição de 1988, prestou relevantes serviços à sociedade brasileira. E tem prestado. Sobretudo no combate à corrupção, na defesa da moralidade pública, combatendo essa devastação excessiva das matas em proteção ao meio ambiente, combatendo o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de pessoas e de bens. Portanto, é uma instituição extremamente importante para a democracia brasileira, assim como o Poder Judiciário. Mas, entendeu o legislador reformador, que não seria possível também nós termos dentro do Estado brasileiro uma instituição que fosse intocável, que não tivesse que prestar contas a ninguém. E o Congresso, através dessa emenda constitucional, impôs a competência desses conselhos para que eles pudessem exercer o controle administrativo e financeiro, tanto no que diz respeito ao Ministério Público quanto ao Judiciário, bem como para que esse conselho verificasse o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros e servidores, no sentido de aplicar sanções disciplinares para eventuais excessos ocorridos no exercício dessas funções tão importantes que foram aqui já reveladas. O que é, claro, esse tipo de controle é um princípio democrático do Estado democrático de direito. Doutor Almino, ações civis públicas, leis de iniciativa popular, como foi essa da lei da ficha limpa, recentemente considerada inconstitucional, para aplicação na eleição de 2010. São algumas das iniciativas que nós vemos como o clamor da sociedade. Como é que o senhor avalia essa participação maior da sociedade nos debates que lhe são caros? O primato constitucional é de que todo poder emana de um povo e seu nome será exercido. Não há de se conceber que nenhuma instituição esteja acima dessa vontade popular. É de se discutir, inclusive, a capacidade e competência de alguns órgãos jurisdicionais para dizer o direito no que diz respeito, por exemplo, à eleição de um determinado agente político. Essa vontade popular tem que estar representada de forma soberana e independente através do voto, que é, sem dúvida nenhuma, o maior símbolo dessa democracia representativa que nós temos na atualidade. O senhor se referiu ainda há pouco ao próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, criado juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público. O senhor avalia que o trabalho do CNJ já, podemos dizer, que já colheu frutos ao longo desses últimos seis anos? Com certeza. Tanto o CNJ quanto o CNMP tem tido uma atuação implacável, até em razão da sua composição heterogênea, que busca prestigiar os diversos segmentos da sociedade, como no caso do Conselho Nacional do Ministério Público, em que nós temos a participação de representantes da sociedade, que são indicados pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, representantes indicados pela Magistratura Nacional, em nome do Supremo Tribunal Federal, em nome do Superior Tribunal de Justiça, representantes do Ministério Público e, sobretudo, representantes legítimos da sociedade, que a Ordem dos Advogados do Brasil representa e tem representado ao longo de toda a sua história, não só no Brasil, como também em todos os estados brasileiros, através das suas seccionais. É exemplo do que ocorre aqui no Estado do Acre, com a participação efetiva na luta empunhada pelo nosso presidente, doutor Florindo, pelos conselheiros federais, doutor Renato, doutor Tito Costa, pelo doutor César, enfim, a Ordem, ela tem empunhado essas bandeiras de luta em defesa da sociedade, como na realidade sendo uma das últimas esperanças dessa sociedade brasileira em busca e em resgate de sua cidadania. Quando a gente fala do CNJ, também há críticas a algumas atuações do Conselho. Por exemplo, os mutirões carcerários realizados em todo o Brasil. Aqui no Acre, alguns juristas, advogados, promotores, questionaram a eficácia do último mutirão porque colocou nas ruas pessoas que não estavam devidamente ainda qualificadas ao retorno, ao convívio social. O senhor acha que os mutirões, às vezes, cometem essas falhas, o que pode gerar, inclusive, perda de vidas humanas, quando não se faz com o devido cuidado, inclusive avaliações psicológicas desses apenados? É, a imperfeição é da inserção humana. Mas nós tínhamos um problema extremamente grave no Brasil, porque tínhamos cerca de 500, de meio milhão de pessoas presas indevidamente. Então, acho que pior do que se libertar um culpado é prender-se um inocente, não permitir que ele possa exercer na plenitude seus direitos e garantias fundamentais. E acredito que esse incidente lamentável, infelizmente ocorrido aqui no estado do Acre, representou uma exceção em todo esse contexto. Na verdade, o mutirão restou praticando um trabalho estimável, extremamente estimado para a sociedade brasileira, porque conseguiu colocar em liberdade aquelas pessoas que se encontravam encarceradas indevidamente. E a prisão não pode ser algo indefinido na vida de qualquer cidadão. Olha que a lei brasileira determina, né, que só pode cumprir 30 anos. É, o cidadão tem que ter o direito de se reabilitar para o convívio social. É lamentável que circunstâncias excepcionais como esta tenham ocorrido, mas no conjunto de todo esse trabalho do mutirão carcerário desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Osas Advogados do Brasil, resultou em benefício de centenas e milhares de pessoas que se encontravam encarceradas de forma indevida. Alguns senadores do Acre defendem uma revisão na lei penal brasileira. Acreditam esta ser ainda frágil e que é benéfica ao infrator. O senhor concorda até que ponto a lei penal brasileira deve ser revista, deve ser atualizada? Fala-se que as instituições aí que não estão adequadamente preparadas para cumprir o que preconiza a lei penal. Como é que o senhor avalia isso tudo? É, nós temos que analisar sobre dois ângulos. O primeiro é o aspecto social, de que se reveste todos esses problemas que acabam eclodindo no seio da sociedade. Porque nós temos realmente problemas de falta de habitação, falta de alimentação, de escolas, de saúde dignas para o povo brasileiro. Nós temos um salário mínimo que não atende as condições mínimas que um cidadão precisa ter para que ele sobreviva com dignidade. Portanto, nós precisamos primeiro cuidar desse aspecto social que é de fundamental importância. Porém, não podemos perder de vista esse trabalho curativo e até mesmo terapêutico à medida em que a legislação brasileira, isso não diz respeito tão somente à legislação criminal e penal, diz respeito também à legislação civil e trabalhista. Nós precisamos ter efetividade nas decisões judiciais. Nós não podemos admitir que esses recursos que foram criados... Essas séries de recursos, meramente protelatórios. E é importante que se tenha o recurso. O que é necessário é que se imponha aquilo que era para ser uma exceção, ou seja, o efeito suspensivo dos recursos que afastava a aplicação da decisão judicial de primeiro grau, de segundo grau, se transformou em uma regra. Nós podemos ter o número de recursos que repute necessário para atender o interesse da defesa. Porém, nós precisamos da efetividade das decisões judiciais. A súmula vinculante, como é, por exemplo, em alguns tribunais americanos, seria uma saída? Sem dúvida nenhuma, essas súmulas que já foram editadas ao longo da sua vigência dentro, a partir da emenda 45, têm funcionado de forma determinante para dar efetividade a essas decisões. Eu acredito que a súmula vinculante é um caminho, mas não é a solução. Porque, além disso, além de todos esses recursos, nós temos um problema de má gestão dos recursos públicos no âmbito do Poder Judiciário. Agora eu vou cutucar o seu amigo, o doutor Florino Poeste, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Você acha que os advogados se aproveitam demais desse arcabouço de recursos, como o senhor mesmo já falou, e uma revisão nessa área pode ser feita sem tolir, sem tirar o direito da ampla defesa do contraditório? A advocacia brasileira, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil, é primeiro que a OAB não se compara com o Conselho Regional, com o sindicato, com as associações. A OAB é a única instituição que se permite, além de tratar os interesses corporativos, de também defender os interesses da sociedade. Então, antes de mais nada, a OAB é uma instituição cidadã. Ela quer o que é melhor para o Brasil. Ela não está preocupada com os aspectos corporativos, se isso vai representar em aumento ou diminuição de trabalho para os advogados. A OAB está preocupada em preservar o Estado Democrático de Direito. Vamos, evidentemente, assegurar o amplo direito de defesa, o devido processo legal. Porém, vamos buscar efetividade das decisões judiciais, porque isso atende não só a advocacia, mas atende também o cidadão brasileiro, que é o destinatário final de todos nós e, sobretudo, da Ordem dos Advogados. Ministro Imar Galvão, que é um acreano, diz certa vez que, ministro aposentado, supremo, que a verdadeira reforma do judiciário são essas ações que aproximam o judiciário como um todo, judiciário, advogado, ministério público, defensoria pública, do cidadão. Ações que façam com que a justiça seja célere, seja rápida, que é o grande problema da justiça brasileira. Pena que o nosso tempo é curto. Eu bati um papo aqui com um especialista em diversos temas relacionados à justiça, ao ministério público, à advocacia como um todo. Dr. Almino Afonso Fernandes, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Dr. Almino, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço pela oportunidade. Satisfação imensa. Para vocês de casa que nos deram o prazer da audiência, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.